Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Olha aí, óhinha. Jê Ruivo tá onde? Jê Ruivo tá aí, óhinha. E discriminação aqui, nós já passou e os preconceitos juntos, nós tudo aguentou. Tô de pé, vim falar de uma vez que a guerra foi difícil, mas já esperei, passei, eu sei. Mas só Deus tava aqui do lado, quando o MC ainda era esquecido as lembranças passadas, me fez ser lembrado. Essa daqui de Jê Ruivo é pra todos os que falaram, tá ligado? Que nós não tava fazendo nada. E o bagulho é mais ou menos assim, óh. Vai! Tu esperto e certo no que tô fazendo, pelas decisões, nunca me arrependo. A caminhada foi eu que escolhi, sei quanto tô rendendo e eu quero isso aqui. Pra que me olhar hoje e mudar o semblante pra incomodado? Realmente eu me superei, mas foi graças a tu que falou o contrário. O contrário do que tu dizia, totalmente oposto, era o que nós fazia. Estou firme com a mente aberta, fechado, o foco só na correria. Te abre novas portas, mudando a história e a realidade. Sai de olho por olho, ou dente por dente, hoje enfim tamo na liberdade. Pra liberdade eu me entreguei, na malandragem eu sei o que passei. Deposito forte, fé no bonde, pra quem não se esconde eu representei. Chega onde nós chegou, com essa atitude é mó satisfação. Que o moleque da comunidade que ontem sonhava hoje é inspiração. Inspiração juntou com a emoção de tá ecoando a nossa canção. Nem por grana, nem por fama, nem de cedo foi a decisão. E é só pra alertar, pra todos os parceiros que não foi em vão. Que hoje nossa letra representa, calando a voz da discriminação. E discriminação aqui nós já passou, os preconceitos nós tudo aguentou. Tô de pé, vim falar de uma vez que a guerra foi difícil. Mas já esperei, passei, eu sei. Mas só Deus tava aqui do lado. O MC ainda era esquecido, as lembranças passadas me fez ser lembrado. DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas. A discriminação aqui nós já passou, os preconceitos juntos nós tudo aguentou. Tô de pé, vim falar de uma vez que a guerra foi difícil. Mas já esperei, passei, eu sei. Mas só Deus...